Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 Vamos ver o que vai acontecer Onde está a capítulo? Se eles fizeram isso tão longe Nós vamos ver eles mais tarde Não são eles Não são eles Eles são todos os séculos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muitos sonhos morreram para nos levar aqui. E não podemos deixar isso por nada. Você disse. Não é só nosso futuro para lutar. Vamos fazer isso para todos. O Val-Sea-Rule vai acabar aqui. O Val-Sea-Rule vai acabar aqui. Vamos lá! 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 Cadê o portal? Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. A gente volta atrás da cidade, na rua, e ali tem esse grande pulse que está bloqueado. Aqui pode ser para a cruz. Eu vou continuar a ajuda ali. A gente volta atrás da cidade, na rua, e ali tem esse grande pulse. A gente volta atrás da cidade. 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 E aí Tchau. Tchau. Agora... Continuando, né? Uma coisa só, uma coisa aqui. Acabou. Acabou. Ficou fazer agora. Tchau. Tchau. Ficou em outro lugar, né? Ficou em outro lugar. Estou em outro lugar. Destinado. Vamos. Vou lá pra cá. Vou lá pra cá, ó. Essa forma é uma boa. Vai lá pra cá, ó. Essa forma é uma boa. Essa é a outra lugar. É, ó. É, ó. É, ó. Ó. É, ó. É, ó. É, ó. Vamos lá. Vamos ver o que é de análise. Vamos lá. 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 Vai acabar com a chitaça, vai ficar com a chitaça. A chitaça é uma chitaça. Esse é o tipo de menino que se deve estar, que é o maior tipo de armadilha. Depende, porque como você se vê com o surdo de um ponto de vista, se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. E quando montar a sua espécie, que é uma espécie de novo, é que é uma espécie de novo, então a gente tem mais tempo que os outros de hoje. E aí 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 Vamos lá. 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 Dez minutos. Peguei o tempo errado nesse passadeiro, devolvi o tempo em cima. Eu meti o tempo no chefe aí e falei o tempo errado. Vamos continuar. Não sei se eu peguei o caminho errado. Será que eu peguei o caminho errado? Será que era para o lado ali? Não sei se eu peguei o caminho errado. Agora não sei. Tem um momento bem no lado. Tem um lugar bem ali. E vou voltar. Eu acho que eu peguei o caminho errado. Eu acho que eu peguei o caminho errado. E aí eu peguei o caminho errado. Comprei o caminho errado. E aí eu peguei o caminho errado. E aí eu peguei o caminho errado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. Um em cima e dois no final direito. Vamos lá no primeiro. Ele pegou. Poxa! A gente vai compartilhar ainda, né? Vem! Vem! Cucks! Vhho! Hahahaha! Não vai separar todos os patacados em que ele está tentado, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vou pegar o cara aqui Esse é o cara que eu vou dar uma cadeira O que é isso? agora não vai dar a primeira nota não cheveu nada de vida cheveu só mesmo é mesmo que você já não está o atac está bem piada a marina e não vem é isso eu devo estar em Starg não vou estar em Starg não estou em Starg não estou em Starg Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Fala de notícias, não é o caso da manhã agora, mas tem que saber o preço, o idade desse lançamento, o preço de 1.4 no Brasil. Fala, vamos entrar no Xbox One e o 2.4. Tem mais um zero, não vai sair com o menino. Até porque tem reforço ali que eu não paralizei, tudo fica muito bonito. Como é o Zé ou 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 o Zé. E o Zé ou o Zé é o Zé. O cara dele foi que estava com o seu foco de fome, mas a gente vai dar o desmagado bem para a senhora. E o Golden Eye. Eu acho que o Golden Eye, como eles fizeram, era a equipe idêntica com o 1564. Quando eu joguei a primeira fase, eu comecei idêntico, né? Quando eu joguei a primeira fase, eu comecei idêntico, né? Achei que era a forma idêntica do jogo do Intense Effect. Achei que era a melhor parte, né? Eu sempre me salvou aqui. O que é essa finalidade? Eu não consigo ver. Eu não consigo fazer isso. Toda essas coisas que o povo quer, como nós. Mas isso é o que o Tantalus está indo para. Não você vê? Nos faz sentirmos culpados, perdemos a fé. E a medida que nós desmolvamos, é hora de fome. É hora de fome. Esperar até que nós desmolvamos e desmolvamos o lixo. Sim, bem, quando você pensa sobre isso, ter toda essa empatia, nos humanos colocam uma grande grande vantagem. Talvez. Talvez. Mas é também o que nos faz mais perigáveis. E? O que está acontecendo? Eu não sou nada. Só que o tempo está curando. Está bem. Minha mente está fechada. Nós só vamos fazer um coco no home. Sim. Eu acho que nós vamos. Nós estamos. Estamos na época de Como é que eu vou fazer grande que você quiser voltar para fazer isso? Smart, gente. Vou bem. Aconteceu bem aqui no começo do café também. Obrigado. É um portado, acho que é um portado. Está ficando estúpido ao lado, que deve ser um portado para o cabeça. É um portado para o cheque final. Vou abrir o mapa aqui. Vou colocar o sol lá. O que ele fez? Tem um portado, uma cor monstrão ali na nossa frente. É que esse carro não é chato. Olha a galera do nosso. Deixar um ponto que ele vai lá para frente. Parece cara de mundo. O que pode acontecer é que essas mãos estão lá comigo. Não está lá não. Pagou não. Pegou as mãos. Pegou. É duas mãos. Olha lá. Olha ali pessoal. Pagou carro. олодa. Pega pode desliguir. Vamos lá. 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 Vamos passar uma outra, a gente termina o trabalho. Vamos lá. 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 Vamos lá.